Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Criminosos explodiram na madrugada desta sexta-feira, 9 de março, uma agência bancária do Banrisul e Amaral Ferrador. Conforme moradores, ao menos sete explosões foram efetuadas na agência. Conforme a Brigada Militar, o grupo chegou ao local usando o veículo Chevrolet Cruze com placas falsas e utilizou explosivos para acessar os caixas eletrônicos. Uma pessoa ficou refém dos indivíduos durante a ação, mas foi liberada logo em seguida. Ninguém ficou ferido. Na fuga, utilizando outro veículo, uma Chevrolet Captiva de cor prata, os criminosos foram em direção ao município de Encruzilhada do Sul, jogando diversos miguelitos na via para dificultar a ação dos policiais. Esse é o segundo ataque a banco na cidade em pouco mais de seis meses. Em agosto do ano passado, o mesmo banco já havia sido alvo de criminosos. A Brigada Militar, com apoio de diversas polícias da região, realizaram buscas aos criminosos, mas até o momento ninguém foi preso. Até o momento não foi divulgada a quantia levada pelos criminosos. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau.